Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, antes de mais nada, eu quero todo mundo que tá aí assistindo me desejando feliz aniversário aqui embaixo porque hoje, dia 16 de janeiro, é o meu aniversário! Tô completando 25 aningos. Então, mas agora sim, vamos lá para o vídeo. Hoje eu trouxe três opções de unhas decoradas voltas às aulas. Vocês me pediram muito no último vídeo que eu fiz de DIY, de material escolar divertido. Vocês pediram muito para eu fazer unhas voltas às aulas e o pedido de vocês é uma ordem aqui. Então, espero muito que vocês gostem. Não esqueça de me contar também nos comentários qual foi o seu modelo favorito, tá? Eu amo saber. E agora, vamos para o vídeo! Então, antes de começar qualquer unha, eu sempre passo uma base antes para proteger as unhas, principalmente quando é com cor escura. Eu passei duas camadas desse esmalte preto. É o black da DNA Italy. É muito bom. Na verdade, com uma camada só você já consegue um acabamento muito bom. E aí, eu quero para essa decoração todas as unhas com efeito fosco. Então, eu peguei uma base fosca e passei em todas as unhas. E aí, para decorar, eu vou começar com a tinta de tecido branca e o pincel fininho número 000 e eu vou desenhar elementos que lembram a escola, como números e letras. Eu vou desenhar na unha do dedo do meio e na unha do dedo anelar. Você pode fazer em todas as unhas, como preferir. Eu vou primeiro passar tinta branca ou esmalte branco, como você preferir. E aí, depois, eu vou passar esmaltes coloridos por cima. Se eu passar direto os esmaltes coloridos por cima do preto, a cor não vai ficar tão viva. Então, por isso que eu passo a tinta branca ou esmalte branco por baixo. E aí, sim, eu pego os esmaltes coloridos e passo por cima. Assim, a cor vai ficar muito mais viva, muito mais pigmentada. E a unha vai ficar muito mais divertida também, né? E nas unhas que eu não decorei, eu vou fazer uma francesinha com esmalte preto. E vai ficar aquele efeito diferente, porque as unhas estavam foscas e a francesinha vai ficar brilhosa. Vai ficar um efeito diferente, né? Eu amei essa decoração. E vocês? Na segunda decoração, novamente, eu começo com uma base. E aí, eu passo uma camada desse esmalte branco da Avon, da linha Gel Finish, que ele é muito bom. Vocês sempre me pedem indicações de esmalte branco. Eu amo esse. E aí, pra começar a decorar, eu vou usar um pedacinho dessa esponjinha de maquiagem. Vou cortar um pedacinho bem pequenininho mesmo. E eu vou pegar com a ajuda de uma pinça e um esmalte rosa. E eu vou dando batidinhas em uma unha. Eu escolhi a unha do dedo do meio. Vai ficar um efeito bem legal. E aí, eu vou pegar um esmalte preto e um pincel fininho número 000. E aí, eu vou fazer uma listra na lateral da minha unha. A gente vai fazer como se fosse a capa de um caderno. Então, aí, é como se fosse aquele lado que fica o espiral, sabe? Aí, eu fiz um quadradinho bem no meio da unha com esmalte branco. E ao redor, com esmalte preto, eu fiz uma bordinha. Aí, é como se fosse o lugar que a pessoa fosse colocar o nome da matéria, o nome dela, enfim. Agora, na unha do lado, eu vou usar um esmalte azul clarinho e um pincel fininho. E eu vou fazer várias listras na horizontal. Listras fininhas, assim, porque a gente vai fazer como se fosse a folha do caderno, gente. Então, é só fazer as listras, assim, até o final da unha. E aí, com esmalte rosa e o pincel fininho, novamente, a gente vai fazer uma listra na vertical, bem no cantinho da unha. E vai ficar igualzinho no caderno. E pra ficar ainda mais fofo, eu desenhei uma boquinha ali, como se fosse a marca de um beijinho. Muito fofo, né? Na unha do dedo indicador, eu passei esmalte prata. E na unha do dedão e do mindinho, eu passei o esmalte azul. Depois, é só finalizar tudo isso com um extra brilho. E vamos para o último modelinho de volta às aulas. Eu vou usar esmaltes na cor verde, branco, amarelo e rosa. E eu pintei nessa ordem que vocês estão vendo. E vou começar decorando o dedo indicador. Eu vou usar esmalte preto, amarelo, laranja e nude pra decorar, tá? E um pincel fininho número 000. Nessa unha, nós vamos desenhar um lápis. Então, a gente vai fazer um triângulo com esmalte nude, assim, mais no início da unha. Embaixo desse triângulo, a gente vai desenhar até o fim com esmalte amarelo. Na pontinha, a gente vai fazer um triângulo menorzinho com esmalte preto pra fazer a pontinha do lápis. E depois, a gente vai fazer listrinhas com esmalte laranja por cima de onde a gente passou o amarelo. E aí, eu finalizo passando o esmalte branco, assim, nos lados pra ficar um lápis bem bonitinho. E tá pronto, gente! Na unha do lado, eu vou continuar com esmalte preto e o pincel fininho. E eu vou fazer uma régua. Então, eu vou fazer alguns traços, uns mais longos, outros mais fininhos. E nos lados, eu vou colocar números. E vai ficar igual uma régua. Muito fofinho e fácil de fazer, né? Na unha do lado, que está de verde, a gente vai colar essas fitinhas para unhas. Eu vou colar quatro fitinhas nessa sequência que eu tô mostrando aí na telinha. Porque nós vamos desenhar um aviãozinho. E a gente vai usar as fitinhas pra ajudar e ficar mais fácil. Então, eu vou pegar um esmalte branco e um pincel fininho, número 000. E eu vou desenhar dessa forma, sendo que no meio eu vou deixar um Vzinho, assim, uma pontinha. E nas laterais, eu também vou deixar uma pontinha. E depois, ainda com esmalte branco molhado, a gente vai tirar essas fitinhas. E vai ficar mais ou menos o desenho do aviãozinho. E aí, eu termino, finalizo os detalhes com esmalte branco e o pincel fininho, número 000. Depois, eu faço alguns traçadinhos, como se fosse o caminho do avião. E tá pronto, gente! Nas unhas que eu pintei de rosa, eu não vou decorar. Eu só vou passar esse esmalte com muito glitter da Hits, pra ficar ainda mais fofo. E tá pronto o terceiro modelo de unhas decoradas, volta às aulas. É só finalizar com extra brilho e você vai arrasar! E aí, gente? Gostaram? Espero muito que sim! Não esqueça de me contar o seu modelo favorito. O 1, o 2 ou o 3, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho